Liga dos olhos do povo a lágrima da humilhação Junta a galera de novo no choro feliz da emoção Liga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana Mais que brasileira, ex-corintiana Tu és a mais bonita das nações É gol, explodem... E os nervos? Demais, eu chorei quando eu entrei, eu não acreditava que eu tava dentro do Paquembu Chorou na entrada? Eu chorei, ó meu olho, eu amo esse time, eu amo, amo Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação Junta a galera de novo no choro feliz da emoção Liga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana Mas que brasileira, ex-corintiana Tu és a mais bonita das nações É gol, explodem corações Ô, seu Zé! É verdade que o senhor saiu da UTI pra ver o Corinthians? Fala, seu Zé! Na final da Libertadores Fala, Corinthians! Ficando, foi ele! Tava lá no São Luís Meu São Jorge guerreiro Derrotou mais um dragão Tira dos olhos do povo a lágrima É um processo de AVC Porque eu estava lá na bamboneira Quando a torcesse Fato comigo, vim direto pra casa Liga, sacode a poeira Levanta a bandeira, tribo soberana AERI, fugiu da UTI AERI, fugiu da UTI A mais bonita das nações É gol, explodem corações Tá na cabeça doze Dos valentes campeões Faz um mês que meu pai foi morar lá no Celtic Pai, hoje é Corinthians, pai Hoje é a gente O senhor me ensinou a amar esse time, pai E eu tenho certeza que você tá aqui com a gente, pai Hoje é o jogo da nossa vida Quando o Corinthians saiu da fila Na noite de 13 de outubro de 1977 E deixou pra trás quase 23 anos de sofrimentos e títulos Eu tinha apenas 4 anos de idade E não vivi essa experiência como apaixonado que sou pelo futebol Mas eu tô começando a entender um pouquinho Qual foi a sensação, a euforia dos corintianos naquela oportunidade Sendo testemunha ocular da história Nesse 4 de julho de 2012 Na final da Libertadores da América Eu sou do tempo que eu ia descendo ali as escadas Encontrei com o GB e falava pra ele Vai estrear um tal de Zezé de ponta direita hoje Ele falava pra mim Esse cara só vem pra tirar fotografia pra mostrar pros netos do futuro Então hoje nós vamos aqui pra fazer a redenção Nós vamos ser campeão É o seguinte, eu tô passando por uma dificuldade de saúde Tô com a hepatite C Eu venho me arrastando no estádio Mas eu venho Porque o Corinthians, ele vai erguer completamente a minha saúde e o meu astral Vai Corinthians! A cada minuto Dentro do meu coração Corinthians Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai correndo Vai valendo Vira um jogo De repente Corinthians Alimentaria São fiel Sou verdadeiro O meu clube é brasileiro Agora tu és campeão Fala agora, oh cantinha, que o meu time não tem linha E que a defesa não é Fala agora, oh cantinha, que o meu time não tem Fala agora, oh cantinha, que o meu time não tem Fala agora, oh cantinha, que o meu time não tem Fala agora, oh cantinha, que o meu time não tem Fala agora, oh cantina na minha vida já, quando Corinthians Fala foi em que eu fico em que eu fui ao Libertadores, é isso que é Libertadores afinal Ninguém mais, gente, nós. Ninguém. 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 Chega. Faz zica, vai Corinthians. Você é corinthiano, você é um pouco mais brasileiro, bicho. Bravo! Em 2010, vocês me filmaram chorando, agora estou sorrindo. É Corinthians, acabou! Transcrição e Legendas Pedro Negri